Leilarei teus sonhos Neste novo dia E com meus carinhos Te despertarei Fique aqui comigo, não se vá Fique aqui comigo um pouco mais E quando amanhecer entre meus braços Quero ver teu doce despertar Deixe uma vez ser o primeiro E olhar seu rosto sem lavar Deixe que eu mesmo acomode Seus cabelos soltos sem pentear Beijarei sua boca quando tu dormires Leilarei te quero e não me escutarás Leilarei teus sonhos até um novo dia E com meus carinhos Me despertarei Fique aqui comigo, não se vá Fique aqui comigo um pouco mais E quando amanhecer entre meus braços Quero ver teu doce Quero ver teu doce despertar Leilarei te quero e não me escutarás Leilarei teus sonhos até um novo dia E com meus carinhos E com meus carinhos E com meus carinhos Te despertarei Beijarei sua boca quando tu dormires E com meus carinhos E com meus carinhos E com meus carinhos E com meus carinhos Te despertarei